Tradição e inovação são características do modelo. Ele gera um SUV antes mesmo de se popularizar a categoria. Lançado em 1988, ele vem evoluindo, evoluindo e olha que evolução. Hoje, Suzuki Vitara 4Style Wall Grip 1.4 Turbo 2020. Em detalhes pra você. Salve amigos no canal Busca Play. E hoje no quadro Home Office trazemos então o Suzuki Vitara. Na sua versão top de linha 4Style Wall Grip. E olha que esse SUV compacto merece a nossa observação. A Suzuki é de uma marca muito tradicional. Principalmente esse modelo fez muito sucesso desde o seu lançamento, lá em 1988. Olha, nada mais nada menos que 32 anos de estrada. E ele vem evoluindo bastante no segmento. Então, já lá em 1988, nós já tínhamos esse conceito de SUV, onde a Suzuki apostava nesse tipo de carroceria. E olha, é curioso que aqui em Foz do Iguaçu, bem, aqui na região nós não temos concessionária Suzuki. Então é raro você ver um modelo ou outro aí andando aqui na cidade. Mas eu conhecendo o melhor modelo, vale a pena sim vocês colocarem na sua lista de opções de SUVs compactos com opção fora de estrada. Que de fato ele herda essa tradição da Suzuki, do Vitara, ser um carro robusto com tração 4x4. E na ocasião ele está sendo ofertado ao seu consumidor final em 4 versões. Sendo as duas primeiras versões com a motorização 1.6 aspirado, tá? Somente a gasolina, pois ele é importado. Então nós temos a versão 4U, a 102.290. E a 4ALL, a 114.990. E logo após nós temos mais duas versões com a motorização turbo mais moderno, que é o 4Sport, a 128.290. E a 4Style, que é essa do vídeo, a 136.990. E essa versão realmente ela vem bem equipada, só que a sua concorrência é massacrante, cara. Ele sofre nesse segmento de SUVs compactos. Eu diria que o Vitara atende um público muito específico por conta do seu sistema de tração. Então comparado a ele, se a gente for optar por um SUVs compacto com traçado 4x4, com lock de diferencial, nós vamos encontrar o Jeep Renegade na versão Longitude Diesel 4x4. E o seu preço do Renegade é 141.990. Então uma diferença pequena, de apenas 5 mil reais, você já ter o Renegade com mecânica diesel. Então fica bem pesado aí a concorrência. Se a gente não levar em conta a questão do conjunto powertrain ser 4x4, aí ele entra no páreo contra a HR-V Touring, com motor 1.5 turbo, a 139.900, né? Então é pouca coisa de diferença. E o T-Cross 1.4 turbo, que vai equiparar a mecânica, a 132.560, aí já é mais barato que o Vitara, né? Então fica difícil aí a concorrência. Você tem que levar realmente em conta essa questão de tração. E ele tem os adeptos que não abrem mão. De repente é aquele público-alvo que tem funcionária perto, né? Em grandes centros, que uma vez na linha da Suzuki permanece. E realmente o carro tem bastante equipamento, se cativa mesmo o público dele. Então assim, e o visual dele é bem bacana, tá? Então ao começar aqui pela frente, ele tem um ângulo de entrada de 20 graus. O conjunto óptico é em dupla parábola, sendo em LED a luz principal e a luz diurna. E halógena a luz alta. Já na lateral, as medidas de comprimento é 4,17 metros, o entre-eixos de 2,5 metros e o vão livre do solo de 18,5 centímetros. As suas rodas nessa versão 4Style é aro 17, com pneus medidas 215 e 55. Na traseira ele tem linhas bem marcantes, as lanternas são em LED, ele tem sensor de estacionamento traseiro, o ângulo de saída é de 29 graus, e o seu porta-malas é de 375 litros e o tanque com 47 litros. É, o Vitara ele tá realmente bem bacana o seu visual. E olha que curioso, você adquirindo zero, você tem a opção de escolher até 21 combinação de cores na carroceria. Então você pode optar por uma cor somente, ou metálica, perolizada, em dois tons, com o teto diferente da carroceria. Então o Vitara acaba revelando a personalidade de cada proprietário, onde você pode brincar com essas opções de cores. E ele é bem servido nessa questão do DNA Off-Hold, onde nós temos quatro modos de condução, que é o modo Auto, Snow, o Sport e o Lock. Então nós temos ali a chave seletora no console, que você opta por isso. Ele faz a distribuição de tração nas rodas independente, de frenagem também, o carro é realmente designado a fora de estrada, assim, tá? E o bacana é que você fazendo parte aí da família Suzuki, adquirindo zero carro, você acaba tendo o ingresso marcado por uma ocasião no ano, onde você vai com a sua família pro Suzuki Day, que o pessoal reúne todos os proprietários daquele ano, né, naquela ocasião, pra fazer um teste Off-Hold com o seu próprio carro. Aí você vai aprender qual a capacidade Off-Hold do carro que você tem na sua casa. Isso eu achei bacana, e confraterniza, junta, união, o pessoal acaba trocando informações, né, WhatsApp, acaba virando uma grande família aí da Suzuki. O carro, ele tem três anos de garantia, e a sua revisão, ela vai ficar orbitando a cada ano na casa de R$ 950. Agora, o conjunto powertrain realmente empolga. Então o que nós temos debaixo do capô, é o motor 1.4 litros a gasolina, com 146 cavalos e 23,5 quilogramas força metro, a baixíssimos 1.700 RPM. O seu consumo na cidade é de 11,5 quilômetros por litro, e na estrada é de 13,3 quilômetros por litro. O peso do carro é de 1.235 quilos, e o fator de peso-potência fica em 8,46 quilos pra cada cavalo. Esse motor é bem moderno, desenvolve bons números, tá? Um motor compacto, downsize. O comando é duplo, tocado por corrente, então nós não temos a correia dentar tradicional de borracha. Aqui ela isenta manutenção, é pra vida toda do carro. O seu câmbio é de 6 velocidades, com conversor de torque, e a tração, como comentei, 4x4, integral por demanda. E a lista de equipamentos, ele vem muito bem recheado, que vocês acompanhem aí. Nós temos um painel de instrumentos, repleto de informações, com a tela do computador de bordo, de alta definição. A sua multimídia é de 10 polegadas, com HD de armazenamento para músicas, fotos, vídeos, e espelhamento com celulares, compatíveis a Apple CarPlay e Android Auto. Ele também vem com o aplicativo Waze, já instalado, pré-disposto, Spotify, Wi-Fi com roteamento, a chave de acesso é do tipo presencial, keyless, nós temos botão de partida do veículo, temos a opção Auto Start-Stop, para economia de combustível, sensor de chuva, farol com sensor crepuscular, pedal shifts no volante, para uma troca de marcha mais esportiva, o ar-condicionado é digital automático, de uma zona. O teto solar é do tipo panorâmico, com abertura em dois elementos. Na versão 4Style, nós temos sete airbags, então aí entra até o airbag de joelho para o motorista. Controle de aclives e declives, sensor de estacionamento dianteiro e traseiro, com câmera de ré, volante multifuncional, com limitador de velocidade, e velocidade automática de cruzeiro. E demais equipamentos de segurança, o Vitara também está bem servido, com apoio de cabeça para todos, cinto de três pontos, fixação de cadeirinha por Isofix, stop tether. Então ele vem todo bem predisposto à segurança da sua família. Eu diria aqui, nas minhas considerações finais, que o Vitara é uma compra bem racional. É aquela pessoa que quer, de fato, um SUV compacto, com opção de 4x4 off-road, que faz uso mesmo, que faz jus de ter. Porque se você quer entrar nesse segmento, dos compactos SUVs, daí abre um leque de opções, aí entra a Nissan Kicks, entra a Tracker, entra a X-Sport, até com valores melhores, né? Então ele acaba ficando numa lacuna, bem apertada, para aquele público que quer realmente um compacto 4x4, e de repente não quer ir no Renegade Diesel, né? Então acaba atendendo esse público aí. Eu acho que até por conta disso, né? Porque ele não é um carro barato, então até por conta dele não estar rodando muito por aí. Mas ele deve sim entrar no seu hall aí de opções de SUVs, aventureiros, compactos, que você vai estar muito bem servido. Tá ok? E o abraço da semana hoje vai para uma galera que comentaram sobre o Suzuki Vitara nessa versão 4style all grip, que são eles Renato Pamplona, Domingos Neto, Leonardo Cantarino, Everton Santos, Marcelo Rangel, e Renato Bernardino. Todos eles mencionaram o nosso Suzuki e Vitara. Então tá aí atendido o pedido com o review aqui em home office. Poxa, eu sei que vocês queriam o golpe de volante, teste realmente dinâmico e em estrada ruim. Quem sabe um dia. Até as coisas estão se acalmando bastante, eu já estou entrando em contato aí com os empresários, as funcionárias, a gente vai voltar logo logo aí com os testes dinâmicos para vocês. Tá ok? e a qualquer momento mais um vídeo novo para você. Valeu! Fui! Fui!